Nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para redução de sinistros de trânsito. Esse mês com o tema no Trânsito Escolha Vida. Rídio, quais são as atividades que o Grupo Motoeste oferece para os seus clientes e a comunidade em geral? Hoje nós temos no Grupo Motoeste duas atividades, o Clube Honda e também o curso de pilotagens para maiores. O Clube Honda para a faixa etária de crianças de 7 anos a 11 anos e os maiores, que são os adultos, eles com carteira de habilitação e transporte próprio. Como faz para participar e onde estão situadas essas crianças e esse público adulto? A participação de quem for participar do grupo tem que fazer uma ligação para o agendamento com o número 3323 1111, falar com o Lecivânia, que é uma pessoa responsável do RH e vai fazer a inscrição para que aconteça esses cursos. Quais são as atividades desenvolvidas no Clube Honda e no curso de pilotagem? No Clube Honda nós vamos falar sobre faixas de pedestres, placas com letreiros que indicam a questão de sinalização em uma cidade, como se comportar sendo um pedestre, como se comportar em cima de uma motocicleta, vamos se comportar em cima de uma bicicleta, usando os seus aparatos corretos, que são capacete, luvas, botas e outros aparatos. Esses cursos, essas atividades têm um reconhecimento social, existe certificado, diploma? Sim, nós trabalhamos com certificado ao término do curso e isso quando concluir tudo nós temos aí o diploma para o aluno que caracteriza o nosso trabalho e isso ele tem que participar para que venha do começo até o fim e com isso ganhar o seu mérito que é o seu diploma feito pela Moto X.